Veja agora, afinal Belo, Belo, você vai largar o pagode pra virar deputado? Você quer ser político, Belo? Veja a resposta do cantor. Recém-chegado de viagem, o cantor Belo reuniu famosos para um jogo beneficente e ainda falou sobre sua carreira na política. Recém-chegado da Europa, o cantor já se dedica à agenda de shows, mas encontrou um tempinho para reunir amigos famosos por uma boa causa. Hoje o mais importante foi o futebol dos artistas, que é Belo, o Futebol Clube do Belo, o futebol dele, que é beneficente pra ajudar. E o Nil de Abouk é difícil reunir todos os artistas, a agenda dele lotada, a minha e o dos convidados. Com certeza, quero até agradecer, aproveitar, agradecer meu amigo Kleber Vamban, que está colaborando pra que seja um grande sucesso esse evento. Esse evento é em prol da galera de Caxias, galera que sofreu na enchente, galera de Teresópolis também. Então acho que isso é importante, você está fazendo o seu papel, acho que ele está fazendo a parte dele. E ele quando entrou nesse evento, ele entrou de coração. Eu estou vindo de Arapiraca, longe demais. Eu estava lá no fundo de Alagoas, fiz um show às quatro horas da manhã. É o país também que está sabendo, estava gastando um euro. Gosta de viajar, né? É, eu estou vendo, você está jogando em Bamban, tá bom, pode deixar. Mas eu estou muito feliz em saber que a gente pode colaborar de uma forma legal. Nosso DJ, né, que o Bamban é DJ agora. Daqui a pouco a gente vai cantar pra galera, jogar bola, vamos fazer uma festa muito bonita. Mesmo já tendo revelado sua vontade de ingressar na política, Belo garante que a ação filantrópica não tem cunho eleitoreiro. Vem inclusive com a sua candidatura, né? Até mesmo porque isso daqui a dois anos, 2014, a gente nem está falando nisso ainda, né? Não tem nada a ver, aqui não tem política. Aqui é o cantor Belo, é o Kleber Bamban, né? E o ser humano Marcelo, sim, que eu acho que o mais importante é isso. Você fazer em prova, você poder ajudar as pessoas, eu me sinto muito gratificante. Meu coração fica muito mais alegre, eu fico muito mais feliz. E não é a primeira vez, né? O futebol, nós estamos começando hoje. O futebol que vai dar início, viajar pelo Brasil inteiro, podendo ajudar muitas comunidades. Mas parece que já tem político de olho no carisma de Belo. Filiado a um partido do Rio de Janeiro, segundo publicações, ele estaria sendo sondado por líderes de outros partidos. 2014, aí a gente começa a falar de política, agora a gente não fala de política. Mas já decidiu partido? Não, decidi nada ainda, decidi nada. O artista tem outras coisas na cabeça, inclusive um novo visual. Já estou assim, já tem algum tempo, tem mais de oito meses já. É uma nova roupagem, né? Eu fiquei pintando o cabelo durante muito tempo, então mais de 17 anos, então agora meu cabelo caiu bastante, né? Então para recuperar, demorou um tempinho. Agora está recuperando, estou fazendo um tratamento, mas agora eu vou ficar um pouquinho, uns dois anos com o cabelo preto, sim. A Grácia aprovou. Aprovou. As minhas fãs também, as pessoas que curtem o meu trabalho, com certeza vão continuar curtindo o Belo, sem problema nenhum. Prestes a completar um ano de casado, Belo passou os últimos dias em Paris, na companhia da esposa, em clima de comemoração tripla. E agora que o Bambam puxou o assunto, como é que foi a viagem lá em Paris? Ah, maravilhoso. Eu não vou... Olha só, vou te... Salove, 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 salove. Fui com a minha esposa, né? Eu tinha muita vontade de conhecer, eu não conhecia. Eu conheço a Alemanha, a Suíça, a Itália, é... Mas eu não conhecia a França. Então eu tinha muita vontade. Eu acho que eu fiquei pouco, mas oportunidade não vai faltar. Eu vou voltar outras vezes para lá, sim. A viagem foi um presente de Graciane para seu tudão. Foi uma comemoração de aniversário, lua de mel... Meu aniversário, lua de mel, que eu não tinha tirado ainda. Então, quer dizer, foi um misto de tudo isso, mas estou feliz, assim. Os momentos foram curtidos a dois, mas os fãs puderam acompanhar tudo através das redes sociais. Paris é a cidade mais romântica do mundo, né? É a cidade da luz, é a cidade do amor, de verdade. E a cidade também muito cara, viu, por sinal. Antes de entrar em campo para a partida beneficente, Belo falou sobre o lançamento de um livro e um filme sobre sua vida. Tiago Martim já teria sido convidado para o papel principal do longa. O pé que está esse filme. Então, o livro vai sair esse ano ainda. E o enredo vai sair do livro, com certeza. O enredo do filme sai do livro. Vale lembrar que a vida de Belo é marcada por muitas polêmicas. Resta saber se todas elas vão estar em sua biografia.